Muita saudade de vocês! Tá um filtrinho aqui, né? Só pra... Como é que vocês estão, meus amores da minha vida? Tô amando esse final de ano maravilhoso. Eu tô aqui, ó, minhas tacinhas no meu coração, ó. Estamos aqui... Oi? Estamos aqui, como é que vocês estão? Muita saudade de todo mundo. Um brinde aí, a vida pra todo mundo. Você pronto? Ok. Saluta, Andréa, vem. Saluta a gente lá. Não esperta. Andréa é aqui, me saluta. Estamos todos aqui, felizes e contentes. Espero que vocês estejam felizes. Espero que todos vocês sejam muito felizes. Tá todo mundo muito feliz aqui, gente. Muitas energias positivas pra nós, pra todos. Esse ano maravilhoso que tá chegando. Ela é um gato. Ai, meu Deus, gente. Né? Não dá. Tô muito feliz, muito, muito, muito feliz. Hoje a Sofia esquiou. O Andréa aqui quis, porque ele esquia muito também. Disse, vamos, vamos levar ela, vamos levar ela. Ele adorou hoje que ela esquiou. Foi ele que empurrou ela pra fazer tudo isso. É, ele é lindo mesmo. Eu vou mostrar pra vocês agora. Eu vou chamar ele pra vocês. Vocês querem conhecer ele, gente? Ele me pediu em namoro ontem. Mas eu disse que não. Ainda não tô pronta pra namorar. Ele me pediu em namoro ontem, mas eu não tô pronta. Eu disse que... Quem sabe no ano novo. No próximo ano. Mas eu não sei, gente, se eu quero namorar. Tem que ter uma coisa muito... Ai, falta Solé, gente. Tô com uma saudade dessa mulher, gente. Solé, tô com tanta saudade. Tanta saudade. Sério, eu falei mesmo pra ele ontem, gente. Disse ontem pra ele, olha, não sei. Vamos tentar aí, quem sabe, no próximo ano. Porque esse ano foi um ano muito difícil. Se for que seja alguma coisa boa pra nós, que seja o próximo ano. Então me peça amanhã à noite. Aí eu vou te responder, quem sabe sim, quem sabe não. Mas eu falei pra ele que não. Ai, gente, não dá pra mandar no coração. Andréa! Pode venir, um átimo? Gente, eu não fico com ciúme, gente. Ele também é um homem do mundo. Ele é um homem muito livre. E eu também sou uma mulher muito livre. E a gente se conhece faz um ano. E foi uma química muito boa. A gente se gostou bastante. E agora, ele mesmo que organizou toda essa viagem pra gente. A Sofia é apaixonada por ele. A Sofia gosta muito dele. Desde o dia que conheceu. Eu já conheço a mãe dele, a família dele. Eu fui pra Nápoles. Oi, Dinho. Oi, Dinho, meu amor! Eu te amo! Caralho! Nossa, eu amo o Dinho, gente. Ele é uma pessoa tão incrível. Eu amo tanto ele. Ele é... Nossa! Meu grande, 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 grande amigo. Eu amo ele demais. Ele é uma pessoa única. Não fiquem com ciúmes, tacinhas. Não fiquem com ciúmes. Tem ideia pra todo mundo aqui. Ele é muito querido. Ele é de uma família de Nápoles. Ele é uma família... Ele tem outro irmão. Ele tem uma sobrinha da idade da Sofia. Ele é muito trabalhador. Ele é uma pessoa muito doce. Ele... A gente não se vê faz muito tempo. Quando ele chegou, ele chegou com muitas flores. O André, vem aqui que as pessoas... Vem com aquela gente e eu vou salutar. Mente na malha. Não vai te ver dele così. Você se aumenta. Bota uma blusa agora. Não, tô brincando. Que coisa, gente, que saiu na Globo. Eu não vi. Gente, o que saiu na Globo? O que eu fiz de errado? Tô sempre fazendo coisa errada. É isso? Ai, gente, não fiquem ciúmes. Vai, não fiquem. O amor... O amor faz coisas, né? Ai, gente, um vermelhinho, né? Um vermelhinho só pra... Fazer uma ceninha aí. A gente merece, né? Esse eu comprei no Brasil. Inclusive, as lingeries do Brasil são as mais lindas do mundo pra mim. Então, essa é Brasil. Comprei antes de vir pra cá. Eu amei. Ai, gente, assume mesmo, né? Óbvio que eu sou. Gosto de mulher e gosto de homem, obviamente. Não tenho nunca nada a esconder sobre isso. Eu sempre deixei muito a minha, né? A minha vida é um livro aberto aí pra vocês. Mesmo com... Amando, não. Gente, não tô amando. Eu estou amando a minha filha, amando meu irmão, amando a minha vida. Eu tô me aceitando, mas o meu coração acho que... Tá difícil. Eu não sei o que tá acontecendo comigo. Era tão fácil se apaixonar quando eu tinha 19 anos. Por que os 30 não dá? Andréa, vem aqui. A galera quer um saluto. Não, não, não. Vem cá. A galera quer um saluto. A galera. Gente, olha que homem grande. E questo é Andréa. Saluta. E os nossos fãs aqui italianos. Um becione. Buen ano e tantos auguri. C'estão que a soffi, obviamente. Tchau. Sei pronto? Dovemos ir? Sim. Vão a fazer uma cenoura. Romântica. E então, não é? Nós estamos aqui. Bubi, conta um pouco como é estado a uscire hoje. Fãs malíssimo as gãs. Fãs mal as gãs, amore? Fãs mal. É bem, eu quero. Scire. É belo, é belo. Domani ci possiamo riandare. Certo. Chiede a Andrea, porque é ele que ci ha organizado tudo. Andrea! Posso domani ancora andare a uscire? Saluto qua e dico ciao. Vai, eu devo andare. Quão é, é a canchina de la bichera. Quão é, é a canchina de la bichera. Gente, um vinho aqui, italiano Gente, eu vou nessa Eu amo muito vocês Fiquem em paz Aproveite esse novo ano Escrevam tudo O que vocês sentem dentro Do coração de vocês Coisas que vocês querem excluir Coisas que vocês querem Votar nessa vida maravilhosa Que a gente pode Excluir muitas coisas Se a gente não excluir as coisas que nos fazem mal Os pensamentos negativos A gente não dá espaço Para as coisas novas Então a minha teoria de vida sempre foi Excluir o que não me faz mal Eu sei que parece uma coisa Egoísta, mas não é É simplesmente Amor próprio Se amar, tirar pessoas Situações, coisas Qualquer coisa, até objeto Foi o que eu acabei de fazer no meu armário Também, nas minhas roupas Gente, tudo Tudo Ah, inclusive a mala Para 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 arrecadação De De dinheiro Que eu Eu quero Eu falei para vocês Que Algumas peças que eu usei na casa Na fazenda Eu quero muito Muito, muito Botar em leilão Para ajudar As criancinhas com câncer Que essa é a causa que mais toca meu coração Assim As crianças que são predestinadas A morrer, gente Eu fico só imaginando a minha filha Ela teve febre, né E ver ela sofrer Machuca tanto Mesmo que dura três dias a febre, gente Imagina para uma mãe Que tem que lutar com um filho Que tem câncer Que Que tem que fazer quimioterapia Que tem que Que tem que estar ali Do ladinho do filho Fazendo carinho Amando aquela pessoa É muito difícil, gente Para uma mãe ver um filho sofrer Então, assim É Por conta disso O que vocês quiserem Do meu guarda-roupa É só vocês falarem Que eu vou dar tudo para vocês Eu não me apego às coisas materiais Eu sempre falei isso para vocês, né Eu sou zero Desapego de coisa material Então, assim, gente Meu Sério É uma causa Eu quero muito Eu quero entrar em várias ONGs Que ajudam as crianças carentes Mas atrás das crianças Tem as mães Entendeu Essas mães Que lá dentro Elas sabem o quanto dói O quanto machuca Ter que estar perto do filho Amando Cuidando E E quanto dói Ver os nossos filhos sofrerem Principalmente predestinados a morrer Né Que é uma causa E que Gente, a gente tem que lutar contra isso O câncer é uma doença que É genético É É muito triste Minha mãe morreu agora de câncer De Útero Eu tenho muito medo Muito medo que isso seja de genética E é isso, gente Eu vou mandar um beijo bem grande aqui pra vocês, tá? Fiquem em paz E amanhã a gente tá aqui de novo, gente Amanhã a gente tá aqui de novo Ela não me deixou um segundo, né? Um segundo É muito amor O Jimmy é muito lindo, gente É uma pessoa maravilhosa Eu sou completamente apaixonada pela história desse menino Ele é puro Ele é bom E as pessoas criaram muita coisa aqui fora Né? Infelizmente E ele é um menino que Ele precisa de atenção Então tá assim Vão lá no perfil do Dinho E mandam muito amor pra esse menino Ele tem uma história maravilhosa Lutou Conquistou todas as coisas dele Ele dança Ele tem a família longe Ele passou o ano novo Passou o Natal sozinho Então assim Eu sou apaixonada Completamente apaixonada pelo Dinho Porque ele me contou a história dele Eu não consigo É um menino que tem uma família Longe Meu Eu sou completamente apaixonada por ele Mas porque ele tem uma história maravilhosa E ele é incrível O Dinho Se ele ajudar Dinho Vamos ajudar então, gente Vamos ajudar Alguns hospitais Vamos ajudar Tipo assim Vamos botar uma meta Pro nosso próximo ano De ajudar Tipo 15, 20 hospitais Seja com o que for Com ovo de Páscoa Com roupa Que pessoas que precisam de roupa de criança Com Com comida mesmo Ou então só com um simples espetáculo Tipo assim Entrar no hospital E dar amor O dia inteiro Fazer criança sorrir Dar amor Dar atenção Gente, eu não sei entrar no Space Eu nunca usei o Space Me ensinem Me ensinem que eu quero conversar com todas vocês Eu fico até agitada Gente, aí O lookzinho Gostaram? Aqui, ó Que ousada Gente Beijo pra vocês Fundo no meu coração A muito, 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 muito Vocês, tá? Fiquem em paz Se cuidem Aproveitem Amanhã eu vou fazer uma direta Com todos vocês Pro ano novo A gente vai ter que fazer Esse brinde juntos Todos juntos Tá? Todas as tacinhas Guardem aí todas as garrafas Meia noite Não importa Meia noite no Brasil Meia noite na Itália Vou fazer duas diretas Pra estar com vocês Porque foram Exatamente vocês Que me deram Tudo Então eu preciso sempre lembrar Que foram as minhas tacinhas maravilhosas Que me proporcionaram Tudo Nessa vida E sem vocês Eu não sou nada Eu dou o que eu posso Só Meus defeitos Minhas qualidades Tá bom? Amo vocês Fiquem em paz Beijo no coração de cada Zoom Gente Por favor Fiquem em paz Aproveitem Muita saúde Muita paz Nos nossos corações Tá? E eu tô amando Que vocês estão gostando do André Porque o André é muito especial pra mim Ele é um menino que vale muito Beijo Tchau Tchau